Malta, se este vídeo hoje bater 5 mil likes, exatamente 5 mil likes, amanhã tem um novo vídeo e um vídeo que vocês pediram imenso, que é transferências do Benfica. Portanto, arrebentem muito esse like, ok? Não me perdoem. Para amanhã, então, sair desse vídeo. Bora lá! E como é que é, Pip? Sejam bem-vindos ao canal Farnacassus mais um vídeo. E malta, hoje temos aqui um vídeo muito top, ok? Eu não sei se vocês sabem, mas esta semana saiu uma notícia que o Bas Dost, não só o Bas Dost, mas outros jogadores do Sporting também, foram agredidos pelos próprios adeptos da equipa, ok? Pelos adeptos do Sporting e dizem que foi da Juvelet, ok? Tipo, uma claque do Sporting, a maior claque do Sporting. Portanto, isso deu grande notícia em Portugal, nas redes sociais, em todo lado, ok? Portanto, eu peguei nessa notícia e decidi fazer um vídeo, então, dos jogadores que já foram agredidos por adeptos, ok? Obviamente, alguns adeptos eram da equipa adversária, como apareciam aqui no vídeo. Mas, já, e depois eu no final, basicamente, vou estar a falar um pouco mais do que eu acho desta cena do Sporting. E há uma foto aí de um gajo do Sporting a ser preso, que tem uma tatuagem muito estranha. Vou falar desta cena no final do vídeo, mas já sabem, malta, antes de tudo, vamos arrebentar nesse like, vamos deixar muitos likes aqui neste vídeo. Vamos também subscrever o canal se não são inscritos, estamos quase a chegar aos 50 mil inscritos. Portanto, subscrevam. Compartilhem também este vídeo com todos os vossos amigos que curtem futebol, curtem cenas assim, ok? Que possam vir a gostar aqui do canal, também digam para eles subscreverem e também, malta, comentem para vocês a vossa opinião de quem acharam sobre estas agressões da parte dos adeptos do Sporting aos jogadores do Sporting. Também há outra cena que eu esqueci de me dizer, que é uma cena que aconteceu com Bruno Carvalho, que também está envolvido nesta cena, ok? Portanto, eu também vou-vos falar disso no final. E queria antes de tudo também dizer uma cena muito rápida. Eu vi que no meu último vídeo houve muita gente a dizer, Ai pá, copiaste o Deyser, copiaste o Full, mas malta, vocês têm que ter mais calma, ok? Porque aquele vídeo que eu gravei, o vídeo que saiu na quarta, eu gravei na semana passada. Ou seja, gravei tipo na quinta passada. Se vocês repararem, no vídeo de segunda, eu estou com a mesma roupa que no vídeo de quarta. Quando saí vídeo de segunda e quarta, eu gravo basicamente na semana passada e no mesmo dia. Portanto, já, era impossível eu ter copiado o Deyser ou o Full. Basicamente, nós tivemos a mesma ideia, só que eles postaram um vídeo antes de mim. Um vídeo não se faz de um dia para o outro, já, ainda tem que se editar e o caralho. Portanto, era impossível eu ter copiado. E aposto que o Deyser também não fez um vídeo antes do dia que postou. Já, eu espero que vocês tenham percebido e eu não copiei. Fiquei tranquilos, ok? Fiquei a fazer assim. Portanto, ó, peace and love. Tranquilos, ok, malta? Mas é isso. Vamos deixar desta lenga-lenga. Agora, bora para o vídeo. Let's motherfucking go. Vamos lá então dar início aqui às agressões dos adeptos aos jogadores. Já temos aqui a primeira. Elanda, o que é que foi isto? Eu não percebi muito bem. Eu não sei se ele queria, tipo, dar um soco, assim, um duplo soco. Se queria dar um estalo ou o que ele queria fazer. Ele basicamente acabou por empurrar, tipo, a cabeça do guarda-redes com um boé da força. E o gajo partiu-se todo. Temos aqui a mais uma do En Zahavi. E ainda maluco. O gajo invade o cabo para bater no jogador. E é, tipo, é grande a gordo. Olha, o gajo caiu. Espera, espera. Se vocês repararem, tipo, o gajo, o gordo, o careca, ele, tipo, cai. Mas o jogador também ia cair, se não fosse os da equipa dele a segurá-lo. Mas isso é uma cena muito estranho, ok? Invadirem o cabo, tipo, só para bater no jogador. É estúpido, mas está-se bem. O gajo ainda levou vermelho. O gajo que foi agredido por aí, tipo, ao finir-se. Obviamente que ele dá uma patada, não é? Vinha a dizer. Ainda levou vermelho. Agora mais uma aqui. Mais um invasor. O que é que ele vai fazer? O gajo foi lá. Tomeu-me nas calmas. O jogador estava distraído. Olhar para a frente. Ele chegou lá. Pau! Minda soco. E a cena, se vocês repararem bem, ó. Se vocês repararem bem, ele ainda lhe dá uma cuspidela. Olha aqui. É isso. Ele ainda lhe dá uma cuspidela na cara. Ele vai dar um soco. Vai aqui. Pois. Minda cuspidela. Ei, meu. Isso foi muito mal. Muito mal. Veio agora este. Mais um. Oh! Aqui o guarda-redes a bater nele. Ei, o guarda-redes. Deu-lhe um bocadinho de touro. O gajo que invade o campo. Ele ainda leva a grande na calça. Ele ia bater. O guarda-redes chama-se Alvarado. É meio variável. Mas está-se bem. Bem, agora o árbitro vai dar vermelho ao guarda-redes. E o pessoal mesmo lixado. O pessoal da equipa dele. Tipo, o que? Estás-te a passar. Estás a dar vermelho. Ele só bombardeou o gajo. Mas também, malta. Ok, está-se bem. Ele defendeu-se. Mas também ele exagerou. Exagerou. Um bocado só. Um bocado. Temos agora aqui o Ronaldo. What? O Sérgio Ramos está a se rir? Não, não, não. Este está muito top. Se vocês pararem, malta. Tipo, eles são os dois a conversar. Tipo, o Sérgio Ramos deve estar a contar uma piada ou assim. E tipo, o Ronaldo faz tipo assim. E o Sérgio Ramos deve ter pensado que o Ronaldo fez assim de piada. Tipo, uma cena assim, ok? O Sérgio Ramos começou a se rir. Só depois, tipo, o Ronaldo começou a me reclamar a sério. O Sérgio Ramos tipo, uh, o que é que se passa? O que é que se passa, menino cariz? O que é que se passa? Oh, oh. Ele aí está aí a começar e tal. Deve estar a contar umas piadas. Ele leva com um... Foi com um isqueiro. Ele levou com um isqueiro na cabeça o Ronaldo. E depois o Sérgio Ramos tipo, pensar que ele tinha seguido a piada ou assim, não. Viu que ele estava a magoar e depois reagiu. Aqui mais um. Agora, a equipa do Barcelona, pelos bichos. Ei. Mandaram ali qualquer cena. Eu não consegui ver bem o que é que era. Só vi tipo... Ei, foi os gajos do Valência. Os adeptos do Valência também são malucos. E o Messi mesmo irritado. E depois aqui os do Barcelona. Fazer assim. Os tutelais assim. Oh, oh. Vamos ver o que eles a tiraram. Uma garrafa. Tiraram uma garrafa de água. O Suárez queixou-se de passar a piada. Meia hora é que ele começou-se a queixar. E o Messi mesmo chateado. O que é que era? Oh, ele... Aí, ouviram? Perceberam o que é que ele disse? Eu não vou dizer aqui isso. Não é o direito de autor. Direito de autor. What the fuck? Levo... Levo aquela cena do YouTube, né? Agora mais um invasor. O que é que ele fez? Não conseguimos... Ele ali. Ok. Não vou fazer com o dedo mesmo. Vou fazer com ele ali. Ele ali. Pau. Agora esse próximo lance. Mais um gordo. É, os gordos estão sempre a invadir o campo a bater nos jogadores. Isso é impressionante. Esse é o segundo, malta. Esse é o segundo que invade o campo. Ei, ó pessoal. Mas é guenda... O que é que se passou aqui, meu? Guenda Grupo. Guenda Grupo mesmo. É entrar no campo. É, deve ter sido os gajos... É tipo os gajos da Juveleu. Estão a ver. Só que estes imbadem o mesmo campo. Os da Juveleu imbadem a Academia. É um bocado diferente, mas é parecido. Já. Mas ó. Ele ali. O pessoal todo. E ele. Pau. 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 Foi ao guarda-redes. Já, os guarda-redes só foram em total. Se vocês repararem, a maior parte que apareceu aqui foi guarda-redes. Vamos ao próximo. O que é que temos aqui? Eu ia bater um livro. O que é que se passou? Oh. What the fuck? O gaj... Oh. O gaj tem um pau ali na mão. O que é que é aquilo? Uma bengala? Não sei o que é aquilo, malta. Mas o gaj... Tem uma cara de ser maluco. Está tudo tapado na cara. E o caralho todo preto. Pelo que é, meus meninos? Vamos começar a jogar. E aí, o pessoal. Se vocês repararem, o pessoal da equipa vazou tudo. O pessoal da equipa. O pessoal que estava a jogar, ó. Ele começou a vir, tipo, a ameaçar aqui, a bater neles. E, ó, eles vazaram todos. Eles expostam. Vamos ao base. E depois ele, tipo, virasse para a bancada. É, caralho. É assim que se comanda isto também. Depois entrou ali um Zequinha. Um Zeca Afonso. O que é que ele ia fazer? Não vai fazer nada. Claro que não. Foi só acompanhá-lo. Best of the best. Best of the best. E daí. É, mas diz que a polícia não chega. Tipo, se chegar ali um gajo. De assegurar-nos um decoleto. E o caralho. É que vai fazer alguma cena. Ah, foi só falar nela que ela já aparece. Oh, aí está. E, caralho, assim não foram um, nem dois, nem três. Foram um paio de polícias. Não está a se bem. Olha ele ali. Que é que é que é de maluco? O que estão a levar com cenas os polícias? Oh, eles. Baza. Vamos dar o vaso daqui. Antes que levámos aqui com uns pedragulhos, umas cadeiras. Agora vamos falar da cena do Sporting, ok? Bora lá. Temos aqui um pequeno vídeo que explica mais ou menos a cena daqui da TVI 24. Eita, agressões na academia do Sporting. Está aí o balneário deles. A academia de Alcoceto foi invadida por pessoas. Não era por animais. Por pessoas, malta. Por pessoas. Atenção. Foram lançadas tochas e insultados os jogadores. Os invasores estavam na posse de armas brancas. Mas não eram armas pretas, não é? Isso é que era mais complicado. Mas é, para quem não sabe armas brancas é tipo, sei lá, facas. Cenas dessas, tem a ver. Pau. Foi isso. Acho eu. Eu não sou muito entendedor dessas coisas. E agrediram staff, técnicos e jogadores. E há, tem-se falado bem nisso. Uma foto que está aí do base de Alcoceto, ok? Está aí a aparecer na imagem. Essa foto mostra aí o base de Alcoceto como tipo, dois furos, ok? Dizendo assim. Parece que até que levou com pitões na cabeça. Mas por acaso, eu não sei o que é que lhe atiraram ali. De mal, ele levou pontos e o caraças. E não sei porque é que agrediram logo o base de Alcoceto, que é tipo o melhor goleador. Eu acho que muitas vezes salva o Sporting, quando estão a perder ou quando estão empatados. O base de Alcoceto está ganhando a máquina. E pronto, agrediram a ele. Ok, não faz muita lógica, mas está-se bem. Agora está aí o vídeo dos invasores, então, das pessoas invasoras que invadiram ali a academia do Sporting, ao Cresceto. E bem, como vocês puderam ver, é um grupo é da grande, ok? Para aí de 20 e tal pessoas. E o que eu acho engraçado é como é que eles conseguiram invadir a Hill. Não há polícias, não há seguranças, não há nada. Chega-se lá, olha, vamos invadir aqui a academia do Sporting. Pode ir pá. Entramos depois ali nos balneários, ainda não é boa, não é? E batemos ali os jogadores. E agora, malta, vou-vos falar numa cena curiosa. Estão a ver essa foto aí, a aparecer? Um dos membros da Jubelão. E aí, como vocês podem ver, malta, aquela tatuagem que ele tem ali, vou-vos estar agora mais perto. Se vocês repararem bem, aquilo ali que tenho na canela, não parece que está a 904? O que é que é 904? É a data de fundação do Benfica. Será mesmo que eles, afinal, eram adeptos do Benfica e fingiram ser do Sporting? Tipo, agredir-lhes e depois o pessoal pensar que eram adeptos do Sporting, mas afinal eram adeptos do Benfica? Pode ser isso, mas também tem outra hipótese, que é o facto de isto ser Photoshop, que também pode ser. Também pode ser. Não é muito difícil alterar isto no Photoshop, não é? Mas, já, o que é que vocês acham, malta? Que era capaz de ser isso mesmo? Tipo, ele ser benfiquista, fingir ser do Sporting e depois, tipo, ao baterem nos jogadores, eles a pensarem que era adeptos do Sporting em vez do Benfica? Ou pensam que isto é, tipo, Photoshop? Pode já ter havido notícias novas disto, ok? Portanto, comentem em tudo, que vocês sabem acerca disto. E outra, sendo engraçada, malta, que eu ouvi nas notícias, que é, tipo, o facto do Bruno Carvalho, ok? Ir, tipo, a todos os treinos, que acho que foi ele e tal que marcou o treino naquela hora. Ele, tipo, nunca falha aos treinos e tal. E naquele dia ele voltou e aconteceu isto. Acho um suspeito? Não acho um suspeito? O que é que vocês acham? Mas é isso, malta. Comentem aí tudo, que eu quero saber o que é que vocês acham disto. Deixem um like, não se esqueçam de deixar o like, né? Subscrevam também se não estão inscritos aí no canal. Compartilhem com todos os vossos amigos. E é isso, malta. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até à próxima e fui!